Oi gente, essa aqui é minha Chitsu Amora, né meu amor, tá gravidinha, hoje ela tá completando 50 dias que tá gravidinha, não sei quantos que tem, mas eu acho que não vai ser muito não, eu acho que se uns 3 ou 4 é muito, né meu amor, né, come, 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 né meu amor, tá tomando vitamina, vitamina gold, tá tomando, né meu amor, vira assim pra ver barriguinha, meu amor, vira pra esse barriguinha pro povo ver, ae mamãe, ae mamãe, mexe gente, como mexe, chuta, olha o tamanho das tetinhas, bem inchadinha já, ó, bem inchadinha as tetinhas dela, as mais as quadras, as duas de cima nem tanto, né, tá bem inchadinha, mas não tá tão assim, gosta de baixo, bem inchadinha, né, mas isso aí, daqui mais uns 5, provavelmente ela pode dar luz semana que vem, né meu amor, ela pro dia 8 ou até dia 18 ela pode dar luz, né minha princesa, amorinha da mamãe, só dorme mãe, só dorme, essa coisa é uma linda da mamãe, só dorme, dorme, né minha princesa, é isso aí gente, qualquer coisa, ela dá luz, eu posto o vídeo de novo pra vocês, tá, obrigado.